Estou em cima do castelo de San Angelo e daqui no topo do castelo você pode ver praticamente toda a cidade Música Amém. 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 Estou em cima do castelo de San Angelo e daqui no topo do castelo você pode ver praticamente toda a cidade, uma vista panorâmica de Roma, do rio Tiber, num giro de quase 360 graus você consegue ver toda a cidade, as colinas, bastante pessoas visitando, castelo sempre, aqui embaixo a ponte que atravessa para o rio. Cidade do Vaticano ali na frente, praça de São Pedro. O caminho para a praça de São Pedro que já está se enchendo, que é uma hora, a basílica vai se abrir. Retornando para São Miguel Arcanjo. Amém. 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 Amém.